Qual o maior número formado com os algarismos 5, 1 e 8? Como eu tenho 3 algarismos, eu vou poder chegar até a casinha da centena. Então, tem a unidade, a dezena e a centena. Então, o que eu vou fazer? Como eu quero o maior número, na centena eu vou colocar aquele algarismo com maior valor. Então, eu vou colocar o 8 aqui. A minha dezena, eu vou colocar o segundo maior, que seria o 5. E o menorzinho que sobrou foi o 1. Ou seja, o maior número que eu consigo escrever com esses 3 algarismos é o 851. Beleza? Então, agora coloca aí nos comentários. E o menor número que eu consigo escrever com esses algarismos? Então, agora é só praticar e compartilhar.